Aleluia, glória a Jesus, adorado seja o nome deste Deus, que está aqui, que tem uma história linda para mim e para você. Aleluia, olha para o teu irmão do lado e diga, a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Aleluia, aleluia, olha Jesus, glorifico a Deus por estar aqui, juntamente com meu esposo e dizer que nós somos felizes de ser um tijolinho nessa obra do Senhor, aleluia, 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 seja dada a ti, Jesus. Aleluia, 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 aleluia Esque ajoelhas e nem consegue nem olhar Pensa que os teus inimigos lhe farão Mas uma coisa hoje quero te falar A glória da segunda casa será maior que a da primeira A vitória está garantida porque a sua promessa é verdadeira Quando Deus quer nos esperar, ninguém pode impedir Tome voz e dá sua bênção hoje aqui A glória da segunda casa será maior que a da primeira A vitória está garantida porque a sua promessa é verdadeira Quando Deus quer nos esperar, ninguém pode impedir Tome voz e dá sua bênção hoje aqui Não está tudo terminado em sua vida O teu Deus nunca mudou O que promete Ele cumpre, não falha Não duvide do Senhor Deus é meu sem você O que é você sem Deus O teu elo com o Senhor não foi quebrado Receba agora este melhor corpo de poder A glória da segunda casa será maior que a da primeira A vitória está garantida porque a sua promessa é verdadeira Quando Deus quer nos esperar, quando Deus quer nos esperar, ninguém pode impedir Tome voz e dá sua bênção hoje aqui A glória da segunda casa é verdadeira A glória da segunda casa será maior que a da primeira A glória da segunda casa será maior que a da primeira A vitória está garantida porque essa promessa é verdadeira Quando Deus quer nos esperar, ninguém pode impedir Tome voz e dá sua bênção hoje aqui A glória da segunda casa será maior que a da primeira A glória está garantida porque essa promessa é verdadeira Quando Deus quer nos esperar, ninguém pode impedir Tome voz e dá sua bênção hoje aqui Tome voz e dá sua bênção hoje aqui A glória da segunda casa é verdadeira A glória da segunda casa é verdadeira A glória da segunda casa é verdadeira